E aí, pessoal! Aqui quem fala é o Walkie666 e estamos aqui de volta para mais um vídeo aqui de Roblox. E estamos aqui num jogo muito foda que é o Work of Elements. Estamos aqui com um convidado também, então apresente esse convidado. Fala, galera! Aqui é o Flávio! Eu tô sumido. Ih, sabe quem eu sou? Vou te mostrar agora quem eu sou. Eu sou... Icky de Fênix! Eu pensei que tá falando só Fênix! É que, tipo... Eu tava vendo um vídeo, aí toda hora que o Icky chegava e os caras... Quem é você, ele? Icky de Fênix! Todo mundo ficava com cara de bunda. Cadê você? Eu tô subindo na montanha. Eu sou... Ace de... Eu sou portegas de Ace! Não! Fodas! Fire Eruption! Ah, que bom! Acabou. Já era. Caralho, quanto de vida você ficou? Não tirou muita, não. Modo Fênix! Fire Storm! Icky de Fênix! É, Fire... Nossa, droga! Morreu? Não. Fire Eruption! Fire Ball! Caralho! Vixe! Morreu! Eu consegui fugir, tá? Conseguiu? Pra onde? Quem é que vai morrer agora vai ser você. Morreu. Ai, caralho. Eu morri. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Eu te matei, hein? Cadê você, velho? Na hora que você mandou o ataque, eu o teleportei pra fora do ataque e te dei um Fire Storm. Que droga, hein? Isso que dá seu ataque ser tão grande e pegar pouca área. Não, ele até pega numa área grande. Só que ele não deixa eu ver pra onde que eu tô atirando. Então eu não vejo o inimigo enquanto eu tô atirando, entendeu? Uhum. Caraca, eu ganhei 500 de experiência. Ah, então. Deve ser por isso que os caras tão me atacando feito louco aqui. Tá. Eu sou o Shark da Mais XP aqui, pra um elemento ser ultra raro. Oi. Então, vamos fazer uma contagem de explicação em massa? Bora. Então tá, galera. Ó, é... Já que eu encontrei aqui o Flávio, a gente vai tentar subir ali. Eu vou ensinar também algumas técnicas. Mas antes eu quero atacar aquele filhote de Cruz Credo lá em cima. Depois que tu atacar, tu vai ver. Eu vou mostrar pra galera a minha habilidade ultra especial que... Cê sabe, né? Como é que ela... Caraca! Pinta o céu inteiro de escuro. Ó, agora olha pra mim. Esse negócio aqui, tipo... Vai. Olha só, tá vendo aquele ponto lá em cima da montanha? Uhum. Eu tô tentando acertar aqueles caras. Pronto. Tô aqui. É bem louco. Tem um maluco que voando... Tem muita gente. Eu morri até. O cara me segurou com a... Com a garra de ferro. E eu... Tá queimou com ele. Tem uns caras aí que eles tão com elementos... Com os elementos aí que tão poderosos aí. Toma cuidado. E aquele elemento lá da bola de arco-íris? Meu, aquele elemento simplesmente não deveria existir. Mas ok, né? Eu vou tentar virar a Fênix de novo. Antes de subir lá em cima. Parece que tem muito inimigo. Eu tô, tipo, parecendo um colegial, mano. Com esse... Com essa roupa aqui. Oi. Ficou maneiro esse casaco do Half-Life. Não é não? Onde é que tu comprou? Faz tempo. Eu tava procurando os negócios do Half-Life. E aí eu encontrei. Caralho, o maluco lançou uma Gekidama. Eu fiquei até com medo daquela Gekidama, na moral. Pera aí que eu tô descendo. Não, eu caí. Ah, eu já tinha pulado já. Tô subindo de novo. Agora que eu consegui virar o Gekid Fênix. Tô aqui em cima já. Ok. Ah, que droga, eu caí. Pô, cai de novo? Pô, mano, na moral, velho. A Fênix, ela deveria voar. Também acho. Caramba. Tem um cara que level 25 aqui, eu vou matar ele. Só por... Matei. Só por diversão eu matei ele. Caraca, chegou um cara aqui me dando um lamberpick de luz que ele me matou. Uhum. Mano, dependendo do elemento, o elemento dá muito mais XP do que a batalha em si. Vamos gangar esse cara de level 25? Eu não gosto dele. Também não. Já matei ele já. Nossa, nossas habilidades juntas. Eu acho que a BFW não tá no que foi. Eu acho que é o Any Hit Kill. Eu não tô vendo nem meu personagem. Ah, também não. Caramba. Ele sobreviveu. Ah, ele não ia, ele não sobreviveu. Não ia, ele não sobreviveu. Olha ele correndo. Olha ele correndo. Vamos pegar ele. Eita. Tem outro ali. A gente poderia agora... Olha, ele voltou, ele voltou. Firestorm. 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 Caraca, ele desviou do meu Firestorm. Ele me matou. Ele não desviou do meu Firestorm, não. Caraca, quase matei. Ele só tá focando em mim, por causa que meu elemento é ultra raro. Quanto mais raro o elemento, mais XP ele dá pra você. Então, tipo, os caras vêem um Fênix ali, os caras atacam e não deixam nem o cara upar. Eu tava querendo... Depois vamos jogar o mapa do One Piece? Ah, depois. Tem o mapa do One Piece que eu achei muito maneiro. Ele é genial. Vem, Flavio. Vem. Para. E esse é legal o mapa do One Piece que você pudesse criar seu barco, esse negócio tudo. O Cazu. Vai, dorme. Não, não é o Cazu. Ele é um espírito do Cazu, esse cara. Ele desviou de mim, droga. Cadê ele? Tá ali, ó. Onde? Ali? É aquele pontinho ali que tá correndo? É, é ele mesmo. Eu vou dar meu Firestorm nele. Deixa eu virar Fênix aqui. Ah, eu mato ele. Toc, toc, pique de Fênix. Ah, estragou a diversão, cara. É, eu tô querendo chegar ao nível 25 pra mim pegar uma Fire Punch. Ah, eu vou matar aqueles caras. Bora. Chega aqui. Ike de Fênix. Bom. Firestorm. Matei dois. Pô, dei nem meu Firestorm. Wow, nice. O cara fez uma espécie de... De Poison Storm aqui. Aí, fudiu a coisa já. Nossa, ainda tem. Você pegou o cara lá na árvore. Porra, meu. Você me matou. Cara, você não tá atacando ele. Você tava me atacando. Ele tá do seu lado, se você for ver. Eu não tô vendo ele. Essa porra aqui cobre toda a minha visão. É, quem manda seu ataque ser apelão e grande pra cacete? Pô, nem aí. Eu sou o Ike de Fênix. Eu sou o Porta GJ. Matei. Nossa, velho. Já tá chegando. Os caras me gangaram hard, velho. Então chega... É como se... É como se eu fosse um evento. Tipo, todo mundo que me mata ganha XP e Upa, saca? Caramba! Chegou um cara com nível 213. É, hack ou ADM? É ADM. É ADM? Vamos matar o ADM? Não dá. Se eu matar o ADM, mano, eu te dou um cão. Ainda lembro que você matou o ADM na faca e gritou isso. Ah, mano, mas isso daí faz tempo. É coisa que tipo, eu faço quase todo dia, saca? É, faz tempo. Mas tipo, o ADM era no... Era no servidor que eu não faz isso aqui. Só que... Tipo, ele tava jogando como player normal. Ele não tava com level roubado. Ah, tá. Você foi até preso por causa disso? Não é não. O cara ficou putinho. Tá, eu acho que eu matei um... Ô, filho da mãe! É, matei. Ah, mano, o cara não sabe jogar sozinho. Só vai gangando. O cara tá... O cara tá com um ataque de areia aqui. Ele me prendendo a caixa. Junto com ele. Eu só dei só o meu player. Eu zolei. Já se fode aí, trouxão. Mano do céu. Esse maluco aqui tá com um level 200 de cacetada. É, esse daí eu caí. Nem a laca disso. Hack do caramba. Ó, olha quanta história. Liberi o Fire Punch. Ó, aqui. Liberou o Fire Punch, cara. Calma aí que eu tô chegando. Fire Punch! Vixi, ele me matou. Eu matei um cara que tava junto com ele aqui. Era eu. Era você ou eu, mate? Ah, mano, eu tava gangando. Eu tava carregando meu Fire Punch. Que bom, pessoal. Acho que o vídeo vai ficar por aqui. Agora que os ADM voltaram no modo foco inclusão. É, eu acho que não dá pra tretar com eles, então... É isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito. Se inscreve no canal, quem já não for inscrito. Compartilha nas redes sociais aí pra ajudar aí a divulgar aí o canal. Quer dizer alguma coisa, Flávio? Sim. O Fire Punch. O Fire Punch. Quem quiser ver mais vídeos aqui desse jogo ou de outros jogos no Roblox, coloque aí nos comentários que jogo você quer ver aqui. Ou se vocês querem uma continuação mostrando outros elementos, além dos elementos overpower aqui raros que vocês estão vendo. E se vocês quiserem que eu volte de novo aqui? É. Apesar que não precisa me chamar, mano. Eu meto o pé na porta sem falar. Eu vou gravar contigo nessa porra. Não. Caralho. Pra que agredir, jovem? Então é isso. Olha quem falou. Olha quem vazou. Fui. Fui. Ó o vídeo, Fênix.